Será que não teria um problema aí do próprio tempo mesmo da sucessão da floresta? Então, você encontrou padrões de diferença entre as diferentes plantações, mas isso não seria talvez uma função da idade do subbosque. E isso seria muito importante, porque eu já pensei nisso, a coisa de como melhorar o manejo de paisagens utilizando essas florestas aí. Porque você vai nas industriais lá e tem aquela coisa que eles não deixam crescer o subbosque, eu sempre fiquei me perguntando, o que aconteceria se a gente deixasse o subbosque crescer, pelo menos em alguns talhões, não é, irmãos? Porque, na conversa, eles falam assim, não, se a gente deixa crescer, daí complica para tirar o canito, se deixa crescer muito, daí a legislação não permite mais que a gente tire o canito, essas coisas, né? Eu sempre fiquei pensando, e se tivesse um talhão que você deixasse crescer o subbosque, você vai rodando esse talhão só para melhorar a permeabilidade do paisagem, né? E daí, no caso assim, isso daí, será que ele reflete realmente a plantação? Ou será que ele reflete o estado de regeneração do subbosque, que está se aproximando do florestal, se deixar tempo suficiente, ele se torna florestal com uma espécie a mais, que é a exótica que chegou. Que eu também sempre fico pensando, o que é uma espécie exótica, né? É alguém que chegou ali há um tempo que a gente conhece, porque as que chegaram, a tempo que a gente conhece, a gente chama de matiga. Então, essas questões, isso eu gostaria que você falasse. E outra coisa que eu gostaria de entender melhor no desenho, eu senti falta de saber onde estavam os pontos amostrais de vocês, porque, até porque a gente pensa nessas questões de independência dos dados, porque eu estou vendo que você tem dois grandes blocos de araucária, e daí tem a plantação de araucária em outros dois grandes blocos também, permeados, né? E daí tem as plantações de eucalipto em termos bem menores. Então, vocês chegaram a testar... Eu primeiro queria entender que passou muito rápido qual que é a distribuição espacial dos pontos, e se vocês chegaram a testar até a influência do tamanho e distância para araucária, o contexto desses... Assim, uma questão, porque como a palestra estava sobre o manejo dos mosaicos, quer dizer, não é só o tipo de ambiente que está ali, mas o contexto onde ele está, eu achei a gente interessante se vocês conseguiam fazer alguma coisa do contexto, até colocar o que está por fora e tentar entender a questão de possibilidade que a gente tem dado com uma coisa, que diferença nesse sentido, que... Deixa eu me lembrar aqui das perguntas. A primeira, o primeiro é sobre o manejo, né? São duas, a verdade é, são duas. Qual é a questão da... É, o primeiro, você falou a questão de testar mais diretamente o manejo, isso é fundamental. Na verdade, assim, infelizmente, né, no Brasil a gente tem poucos manejos diferenciados, né, o ideal é que a gente tivesse vários tipos de manejo que a gente pudesse estar testando, né? A gente tem a indústria madeireira que tem manejos mais ou menos padrões e você tem poucas oportunidades de manejos alternativos, né? Então, assim, é... Mas eu acho que é o caminho, é um caminho, claro, que tem que ser feito, né? É a gente poder descobrir diferentes paisagens, diferentes manejos, né? Que a gente possa, então, investigar e destrinchar o que é mais importante. Em relação ao tempo, concordo plenamente. Assim, o tempo, uma das nossas... Uma das coisas que está bastante clara no trabalho é que o tempo é fundamental, né? Esse tempo de colonização, o tempo de ocupação, né? O tempo para a espécie poder reproduzir, né? Fechar o seu ciclo de vida, isso é uma coisa fundamental no manejo, você vê? Uma das coisas principais que explicam aqui essa diferença, né? Entre os sítios é o tempo, de fato, né? Então, logo no início eu resaltei isso. A gente tem diferenças entre hábitos, mas a gente tem um gradiente, mais ou menos, de tempo que está por trás disso, né? Que não tinha como fugir do desenho original, porque essas plantações já estavam estabelecidas e não foi um experimento planejado, né? E plantado, esperado esse tempo todo para poder se executar. Então, o vazio concordo plenamente, o tempo, ele é fundamental, né? Quer dizer, assim, uma das principais coisas que a gente tem a dizer em relação ao manejo é aumentar o tempo de rotação, né? Isso é uma das... Agora, isso associado também, por exemplo, à diversidade, à densidade de árvores. Você tem que ter uma certa penetração de luz, senão esse subgosto não se estabelece, né? Então, essa é uma pintura muito juntinha, né? Que a gente vê por aí, sem luz nenhuma chegando no subgosto, e você não permite o... Eu acho que isso, inclusive, esse espaçamento é até mais importante do que a leuropatia, que o pessoal muitas vezes levanta, eu não acho que a leuropatia é coisa nenhuma. É, simplesmente, o espaçamento é tão baixo... As plantas estão abaixo do seu limiar de necessidade de luz, né? As plantas são mais espaçadas? São mais espaçadas, elas são mais espaçadas do que o normal, então faz parte do manejo, desse manejo diferenciado, né? E a outra questão também é uma coisa que a gente fez superficialmente, mas já fez algumas análises nesse sentido, mas primeiro, assim, considerar a dependência espacial, né? Com estatística espacial na análise, e considerar o entorno, considerar o quanto que tem no entorno de floresta, dentro de... entre... em cada área, mas eu não trouxe nenhum resultado nesse sentido, mas vai nesse... no mesmo... no mesmo sentido que ele perguntou, né? Quer dizer, conforme você está... se você está na proximidade da mata, né, você espera muito mais uma adversidade muito maior ali naquele talhão e que ele se tivesse afastado, né? Então, o contexto... o contexto, né, no entorno é muito importante, né? Agora, eu acho que, como diz assim, atualmente, talvez para a gente ter uma resposta mais rápida, teria que ser feito dessa maneira, né? Uma meta-análise, em que você pudesse juntar esses vários trabalhos, né? E analisar a nível de paisagem, né? Como é que é o entorno, a gente está nas espalhas, a fonte, né? E aí ter uma resposta mais rápida. Idealmente, iria planejar, né? Fazer um experimento já tentando e já, nesse sentido, seria o melhor de tudo, né? Tem coisas próximas, você tem um mosaico com poucas unidades, mas com formas bem complexas. E... Quer dizer, essas coisas devem ter presença, não é só unidades, distâncias, eles estão atravessando, eles estão escalacionando com a ajuda. Como hábitat, como área de movimentação, você deve ter uma situação bastante complexa, né? Mas é muito interessante tentar acessar, eu acho, um grande pulo hoje em dia, para a gente conseguir fazer isso. Conseguir compreender a visão deles. Não só, assim, é interessante você ter, mas ele está muito ligado a aquela coisa de buscar, que é mais tradicional, assim, né? É uma coisa que a gente tem buscado. A gente tem que dar o ar. É, esses resultados, quer dizer, é como o Chávio falou, né? A partir do momento que você divide e fala assim, existem quatro hábitats, isso é o nosso modelo. Você parte de um modelo conceitual que é, eu enxergo quatro hábitats, né? E os vídeos estão mostrando que não é bem assim, né? Eles enxergam de outra maneira. O seu modelo é ruim, né? Então, a gente tem 15 táxis agora para mostrar como é que eles estão olhando isso, né? Mas, muitas vezes, para muitos táxis, eles modelam simplesmente no préstolo. Eles não enxergam, quer dizer, uma planária, né? Uma planária dentro da floresta, ou então um inseto de solo. Ele não sei se é que olha lá para cima e fala, ah, não, aqui é plantação de eucalipto, eu não vou entrar, né? Ele quer saber se tem umidade, se tem, né, fundo, rúbio, cúmplio, se tem, né, como é que está a parte da Serra Primeira. Ele enxerga aquele ambiente de uma maneira completamente diferente, né? Então, o nosso modelo conceitual, assim, ele está sendo desafiado por esse estado. Vou passar a Clarissa, só para fazer um breve comentário sobre o que o Carlos falou. Essa é uma ideia central nos argumentos do Timor Allen sobre a metotirarquia. Quando ele fala sobre o manejo, ele fala da importância, ao manejar a biodiversidade, considerar a perspectiva que os animais devem assumir sobre o ambiente. O que é corredor para a gente pode não ser corredor para eles. O que é borda para a gente pode não ser borda para eles. Porque a gente volta tudo na nossa meso escala, né? Isso é bem interessante. E, claro, é difícil modelar, sei lá como é que a planária... Mas é a ideia, até que o Eurvênio falou, o Eurvênio falou do... O mundo como é percebido pelo animal. Acho que isso é uma coisa interessante para pensar em termos de manejo e não tem muita gente pensando, acho que nessa perspectiva, o Allen é um desses caras. ... ... A produção literária é muito certa.